Acabou, acabou, aleluia, hoje foi o primeiro dia em que eu gostei que tivesse acabado, pelo amor de Deus, rapaz, eu fiquei aqui hoje, mas tem dia que é assim, mas estava raro, estava ficando raro, o que vocês fazem, vocês combinam, vocês combinam, o senhor mandou para mim aqui hoje, manda o zap pelo amor de Deus, eles tem o chat lá dentro, manda o zap pelo amor de Deus, porque esse chat ninguém está aguentando mais, está chato demais esse chat, eu acho que vocês combinam, só pode ser, deve ser uma confraria do chato, que vem e joga essas perguntas, ouviram dizer que pergunta que nenhum pastor responde, pode mandar para mim, aí me mandam idiotices, tenho muito prazer em responder, mas pelo amor de Deus, nada nem foi perguntado que se o Tico conversasse com o Teco, o indivíduo aqui dentro desse espaço não pudesse resolver, é só mesmo o estado de morte mental, não é nem microcefalia, é a cefalia total, para fazer a pessoa não discernir o óbvio, isso é que dá angústia de pensar que vocês estão virando adultos, nesse estado patético, patético, no planeta terra vivendo assim, nessa cegueira, nesse idiotismo, e o que a religião causou na mente de vocês, isso é que dá muita agonia, porque frequentemente a coisa chega no nível da debilidade mental, é papo de débil mental, não é de quem pensa, qualquer pessoa pensante decide, conclui, discerne, ouçam o que eu estou dizendo com todo o meu coração, com melhor vontade do meu ser, porque é só isso que eu faço, é tentar ajudar as pessoas, no evangelho, andarem com as próprias pernas, agora não venha me fazer perguntas que eu já respondi mil vezes, primeiro entre lá, exaura o caifap.net, o meu canal no Youtube, onde emenda vem ver TV, aprendam, está tudo aqui, e me perguntem coisas que sejam úteis para vocês e para os outros, e que não me façam sentir desperdição na minha vida, porque depois que você já respondeu a mesma coisa, duas mil vezes, três mil vezes, você não quer responder mais nem, nem sonho isso aí, dá para compreender gente boa, gente amada do coração, gente amada, é, amadíssimos, queridos, queridíssimos, ó amados, gente boa de Deus, é, todos, todos os adjetivos do bem, que é para eu não dizer mais nada, desconstrutivo, viram queridos, 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 amados, é, estou esperando todo mundo aqui, esse programa repete, para quem tiver coragem de assistir de novo, claro, pessoal que está concordando, geralmente é o pessoal que fez as perguntas, pode assistir, você que não entendeu bem minha resposta, exatamente, assista outra vez, pode ser que na segunda você cumpriu, isso, canal 2, uma hora da tarde, ele repete, VNVTV, o canal é você. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri